Música Música Maria, oh Maria, ouvir nossa voz, mãe imaculada, fogai por nós, que intercede ao Teu Filho, Jesus salvador, olhei os magísticos com todo o amor. Música Maria, oh Maria, ouvir nossa voz, mãe imaculada, fogai por nós, que intercede ao Teu Filho, Jesus salvador, olhei os magísticos com todo o amor. Música 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 Música